Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender a modelar um personagem, fazer toda a parte de rigging através de controladores e vamos também fazer uma animação básica desse personagem. O personagem escolhido para essa videoaula é um personagem dos anos 90 e ele estava presente no pacote do Office. Para quem é mais antigo e as pessoas que são dos anos 90 vão se lembrar perfeitamente desse personagem que eu estou falando para vocês, que é o Clip, vamos mostrar aqui no navegador. Esse personagem aqui, ele aparecia do nada, de repente, na tela e começava a chamar sua atenção. Então você, digamos que você estava ali digitando o documento, você estava prestando atenção em alguma coisa e de repente vinha um personagem ali que começava a tirar sua atenção, batia na tela, fazia um barulho como se ele estivesse batendo na tela, transformava em outros objetos e, de certa forma, puxava a atenção da gente. É um personagem que divide opiniões, algumas pessoas odiavam ele, outras pessoas amavam pela aparência carismática que ele possui, o Clip. E também tem outras variações, tinha um robozinho, tinha uma carinha e assim por diante. Mas hoje nós vamos focar aqui no nosso personagem Clip. Esse personagem, como vocês podem ver, o corpo dele basicamente é um shape, é uma linha. Então nós podemos dizer que esse personagem, ele praticamente será criado com shapes. Se você não sabe nada sobre shapes, ou se você ainda é iniciante no 3ds Max, eu vou deixar para vocês aqui uma videoaula, uma recomendação, que é uma aula ótima para você entender como que funcionam os shapes. Então temos aqui uma aula chamada Modelar Objetos com Shapes. Além dessa aula, na nossa pesquisa aqui nós incluímos várias outras videoaulas, como criar logotipo, como criar um portão, um abajur. E todas essas videoaulas aqui incluem o objeto do tipo shape, para vocês aí terem essa visão geral sobre como que funcionam os shapes. Agora voltando a nossa videoaula, vamos vir aqui no 3ds Max, e eu vou começar abrindo a nossa referência que eu mostrei para vocês aqui no Photoshop. Então vamos abrir aqui o nosso personagem. Eu vou salvar esse personagem aqui com os pontos de controle, então vamos clicar com o atalho Ctrl Shift S aqui no Photoshop, para poder salvar, e vamos salvar no formato JPEG. Inclusive já está até salvo aqui, mas eu vou substituir. Vamos lá no 3ds Max agora, vamos abrir um plane pressionando o botão Ctrl, tiramos os segmentos desse plane, arrastamos aqui para o fundo do nosso grid, e agora arrastamos a imagem para cima desse plane. Daniel, tudo isso que você fez eu não sei fazer nada, não sei como que você arrastou, como que você movimentou, não sei nada. Nós temos uma videoaula especial para quem não sabe nada de 3ds Max, é uma aula de introdução. Então vou deixar aqui na descrição, se você está começando agora, dê uma olhada aqui na descrição que você vai encontrar um link de introdução ao 3ds Max, tá bom? Então vamos lá, continuando a nossa videoaula, já corrigimos aqui, já adicionamos a nossa referência, e agora eu vou começar a modelar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é capturar esse material, através da ferramenta conta-gotas, depois de capturar, eu vou trabalhar a opaticidade desse material, ou a transparência dele, inclusive eu vou carregar um mapa do tipo Standard, vamos ligar aqui no Diffuse Color, ligamos esse mapa lá no nosso plane, e agora eu clico duas vezes aqui no mapa para poder editá-lo, e vamos reduzir a opaticidade, vou deixar ele aqui em mais ou menos 25%. Podemos fechar o nosso editor de materiais, maximizamos a nossa viewport, e o botão F de vista front para visualizar de frente aqui o nosso plane. Depois disso, o botão F3 e o botão G para ocultar o grid. O próximo passo agora é criar essa linha do corpo do nosso personagem. Então nesses pontos vermelhos, que são os pontos que eu preciso para poder controlar o meu personagem, eu vou começar aqui então criando os nossos controladores. Aqui na sobrancelha também haverá um controlador, então começando aqui pela boca, vamos vir aqui no painel Create, Shape e Line, vou criar aqui o primeiro pontinho, vamos apertar aqui o botão Shift J, para poder tirar essa marcação aqui, que atrapalha bastante dependendo da visualização, e agora eu vou clicar aqui abaixo na boquinha do personagem e vou arrastar, veja que eu cliquei e arrastei, criando a nossa primeira curva de BZE. Vou clicar aqui mais uma vez e vou arrastar um pouquinho, só para fazer essa primeira curva aqui do nosso personagem. Aqui no olho do personagem vou clicar mais uma vez, aqui nos cílios do personagem clicamos e arrastando mais uma vez, e aqui acima na cabeça mais uma vez. No restante do corpo é o mesmo procedimento, clicando e arrastando, aqui nos olhos também eu vou criar um pontinho aqui, clicando e arrastando, aqui desse lado também clicando e arrastando, aqui abaixo mais uma vez, e os pontinhos eles vão nos ajudar na hora de criar todos esses controladores. Nesse finalzinho aqui eu deixei dois pontos bem próximos, esses dois pontos aqui vão representar a mão do nosso personagem, então se eu quiser fazer uma movimentação de pulso dessa mão, eu crio justamente esse pontinho aqui, para poder fazer essa movimentação entre o pulso do personagem, muito bem, criamos aqui a nossa primeira linha, Shift e J aqui para poder desmarcar, agora eu vou corrigir esses pontos, então selecionamos aqui os vertex, vamos nesse pontinho aqui primeiro, clicamos nele e vamos marcar a opção Bézier, aqui vamos rotacionar esse ponto, veja que rotacionando aqui ele está fora do ângulo, vamos rotacionar aqui em sentido anti-horário, e agora clicamos aqui na opção Smooth, depois Bézier novamente, só para poder deixar ele padronizado aqui, aqui o mesmo procedimento, clicamos como Smooth, depois como Bézier, vejam aqui que ele vai criar essa leve curva, aqui abaixo aparentemente está ok, eu vou puxar um pouquinho para dentro somente, só para ficar bem retilínea aqui a nossa linha, mais uma vez puxamos um pouquinho para dentro, e aqui temos o que nós podemos chamar de corpo do nosso personagem, aqui no nosso painel Render da nossa linha, nós vamos ativar duas opções aqui chamadas Enable em Render e Enable em Viewport, e nós passamos a visualizar o nosso objeto aqui da linha, vamos aumentar aqui o parâmetro Thickness para a espessura aqui do nosso objeto, vamos deixar um pouquinho mais grosso a linha, Vista Front novamente, e aqui eu consigo visualizar qual seria a espessura da nossa linha, posso deixar nesse formato aqui, está bom, no meu caso deu 2,5, arredondando os valores, e temos aqui o corpinho do personagem, agora eu vou começar criando os olhos do personagem, então vamos lá na Vista Front, eu vou criar aqui o olho do lado esquerdo da tela, então vamos aqui no painel Create, Geometry, e vamos criar uma esfera, vou criar uma esfera aqui bem no meio do olhinho do personagem, botão F4 para visualizar o Wide Frame, e agora com essa esfera aqui, eu vou criar essa parte da textura da bolinha do olho, que seria ali a córnea, e também o globo ocular, então primeiro vou converter essa esfera aqui com o Meditable Poly, selecionamos essa parte da frente aqui da esfera, através dos polígonos, então selecionamos somente essa parte aqui, vamos criar dois materiais agora, dois materiais do tipo Standard, vou criar esse primeiro material aqui, vamos copiá-lo, no primeiro material eu vou deixar escuro, deixamos aqui um preto total, arrastamos aqui para a seleção, invertemos a seleção com o atalho Ctrl I, e ele vai inverter a seleção, e agora adicionamos essa outra parte aqui, esse outro material branco, a parte do globo ocular, vamos ver aqui como está ficando agora, temos o olhinho do nosso personagem, se ficar muito grande, depois é só reduzir essa parte aqui, da córnea do personagem, o próximo passo agora é criar uma nova esfera, então vamos criar aqui uma nova esfera, vamos alinhar essa esfera com a ferramenta Line, então alinhamos a esfera XYZ centro com centro, ele vai alinhar perfeitamente, vou reduzir aqui o Radius, ou o Raio dessa esfera, vamos deixar aqui bem próximo, e agora eu vou habilitar essa opção chamada Slice On, Slice On eu tenho como dividir essa esfera aqui em duas partes, observem que aqui eu tenho o valor positivo e o valor negativo, vamos começar aqui com 90 e menos 90, vejam aí que nós temos a esfera, vou rotacionar ela aqui 90 graus, habilitando a opção Snap, no nosso ângulo, rotacionamos 90 graus exatos, e a partir disso aqui eu consigo fechar esse olho do personagem, vejam aí que eu consigo fechar o olho do personagem com muita facilidade, outro objeto que nós vamos fazer também a modelagem, será essa parte aqui da sobrancelha, então vou começar criando a linha ou os pontos de controle, vamos criar aqui alguns pontinhos de controle, através de uma linha simples, ou shape como nós chamamos, vamos aqui em Line, criei o primeiro pontinho, o segundo eu vou clicar e arrastar, e o terceiro eu posso clicar e arrastar um pouquinho aqui também, clicar com o botão direito do mouse, criamos aqui o nosso controlador, vamos deixar o controlador aqui acima dos olhos, perfeito, agora eu vou criar uma cópia desse olho aqui, então vamos arrastar aqui para o lado, esse mesmo olho, lá na vista front, já vou posicionar aqui certinho, e essa parte aqui dos cílios, vou só rotacionar 90 graus, no caso 180 né, que seria um giro aqui completo, então temos aqui 180 graus, aparentemente aqui está bom, o próximo passo agora, será criar os controladores, o que vai controlar aqui todo o nosso personagem, para criar esses controladores, nós vamos acessar aqui o painel de modificadores, Modify List, vamos lá na letra S, e procuramos pelo modificador Spline IKey Control, então vamos lá na letra S mais uma vez, Spline IKey Control, e habilitamos o modificador, nada vai acontecer com o nosso objeto, eu vou começar aqui, determinando o tamanho dos controladores, que vão aparecer, assim que eu clicar nesse botão, Create Helpers, vamos definir aqui o tamanho em 10, para começar, e eu vou clicar no botão Create Helper, antes de criar os helpers, eu vou definir a opção de No Link, para que um box não fique linkado ao outro, então vamos clicar aqui no Create Helpers, e todos os controladores vão aparecer, vou ativar essa linha novamente, vamos aqui em Enable Viewport, e observem que a partir de agora, eu consigo controlar o nosso personagem, através desses helpers, além de controlar os personagens, observem que ele pode distorcer aqui em algum momento, então aqui por exemplo, vou mostrar para vocês, que ele vai distorcer totalmente aqui, essa linha, então nessa linha ainda, nós vamos adicionar aqui acima dele, dessa linha, vamos adicionar um modificador, chamado Normalize Spline, vamos ver aqui na letra N, Normalize Spline, Normalize Spline aqui, temos que reduzir o valor, para que ele fique, mais parecido lá, com a superfície que nós temos, vou deixar aqui em 3, para começar, e agora modificamos, vejam que agora a linha não deforma, porém, temos que tomar um certo cuidado, para que não fique muito pesado, aqui a nossa linha, mas aqui já dá para a gente poder perceber, como que vai funcionar, então voltando aqui ao nosso objeto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é linkar os olhos, então pegamos aqui os olhos, e vamos linkar nesse bomo, ou nesse controlador, que está atrás dos olhos, então peguei aqui o primeiro olho, aqui o cílio também vai, essa parte de cima, então peguei o primeiro olho, vamos linkar nessa caixinha aqui, pegamos o segundo olho por completo, e vamos linkar, nessa outra caixinha aqui de trás dele, agora eu vou controlar essa caixinha, e o olho vai acompanhar, observem que o olho aqui agora acompanha, nesse finalzinho aqui também, vou voltar aqui no meu Edit Vertex, e vou clicar na opção Corner, para que ele não sofra, essa deformação que está acontecendo aqui, vamos testar mais uma vez, vamos ver aqui, agora vejam que, ele ainda está deformando aqui, eu tenho que afastar um pouquinho mais, para parar com essa deformação, e eu vou tirar esse Normalize Spline também, por enquanto ele está confundindo um pouco aqui as coisas, voltando aqui no olhinho do personagem, agora sim, veja que não acontece nada ali na pontinha da mão do personagem, o próximo passo agora, é criar o cílio desse personagem, os cílios nós vamos criar aqui, através de um box simples, então vou criar aqui um box na perspectiva, vamos fazer aqui um box, pode ser na verdade até um retângulo mesmo, a esse box, vamos adicionar segmentos, vou colocar aqui dois segmentos, dois, e aqui vamos colocar quatro segmentos, depois de feito isso, vamos aplicar um modificador, do tipo FFD 3x3, Control Points do topo, vamos reduzir aqui o máximo, aqui na ponta, eu vou puxar esses Control Points também, vamos puxar esses Control Points aqui do meio, vou selecionar todos eles primeiro, e vamos puxar, perfeito, convertemos como de Table Poly, selecionamos todo o elemento, e vamos aplicar um Relax, para poder fazer uma espécie de relaxamento aqui nessa superfície, aqui já está bom, aparentemente está ok, vamos deixar como está por enquanto, o que eu vou fazer aqui agora, é só posicionar esse objeto, ou esse cílio aqui acima do olho, para ver se a proporção está correta, então posicionamos aqui acima, vejam que aqui a proporção, ela não está muito correta, então vamos pegar o elemento, vou aumentar aqui o tamanho do elemento, podemos ver agora que está um pouquinho melhor, e eu vou criar uma cópia desses cílios aqui, então vamos deixar aqui uma cópia do lado, esse controlador aqui do olho, que inclusive ele vai acompanhar os olhos, nós temos aqui, como ver que ele está acima do olho, eu vou fazer com que sejam criados esses boxes, helpers para esse controlador também, então vamos lá no nosso painel, vamos pegar o Spline IKey Control, pegamos aqui Spline IKey Control, vamos definir o tamanho desse helper em 5, então clicamos no botão Create Helper, já vou fazer aqui para o outro lado também, vamos aqui em Spline IKey Control, vamos ver aqui onde está, lá na letra S, aqui eu peguei o Sphearify, cliquei sem querer, vamos voltar aqui no Spline IKey Control, vamos criar os helpers também, com 5 no tamanho, perfeito, e tudo que eu vou fazer agora, é alinhar essa sobrancelha naquele caminho, para que toda vez que eu modificar o caminho, a sobrancelha vai acompanhar, então vamos lá, primeiro vamos aqui no nosso painel, Modify List, pegamos aqui o Path Deform, Pick Path, e clicamos sobre essa Spline acima aqui da sobrancelha, clicamos no botão Move To Path, para poder mover para o caminho, e veja que ele agora já foi movimentado, faça o mesmo procedimento aqui com outro objeto, vamos vir aqui em Path Deform, Pick Path, clicamos sobre a linha, Move To Path, e veja que ele já foi posicionado, se vocês quiserem movimentar aqui alguma coisa, fazer alguma alteração, é só vir aqui nesses comandos, nós temos aqui a torção, a rotação, o twist, e assim por diante, a direção também está definida logo aqui abaixo, e temos o Flip, que vai mudar a posição aqui, se vocês quiserem mudar a direção dos cílios, mas aqui no caso, vamos deixar tudo no padrão mesmo, vamos deixar aqui no eixo Z, e tudo zerado, bom, a partir disso, vamos ver aqui, que eu já posso movimentar os olhos, vamos movimentar aqui os olhos, e acaba que os objetos, eles vão movimentar juntos, então tenho que linkar esses controladores aqui, vamos começar linkando esses controladores, a esse box, vou linkar aqui o box, atrás do olho, vamos movimentar os olhos mais uma vez, observem que o nosso objeto, ele acaba saltando aqui, quando eu movimento, então vou fazer o link dele também, a esse box, vamos linkar aqui ao box, eu linkei aqui perfeitamente, vamos testar agora, para ver como que vai funcionar, e vejam que agora funciona perfeitamente, faço o mesmo procedimento aqui do outro lado, pegamos aqui os objetos, vamos linkar também os cílios, a parte de cima, linkamos aqui no box, movimentamos sempre aqui testando, observem que ele está saindo aqui da posição, então vamos linkar novamente aqui, o nosso objeto, ok, vamos ver aqui agora como que está, e eu vou linkar aqui o nosso modelo, deixa eu ver aqui o que eu fiz, vou linkar essa linha aqui também, vamos pegar todos esses objetos, do cílio, vamos linkar aqui nessa parte de trás, agora sim, todo esse elemento aqui na verdade, então você pode selecionar todo ele, e linkar diretamente nesse box aqui, para que funcione, então vou testando aqui com vocês, só para a gente poder ter certeza, de que não tem nada fora aqui do local, aqui nos olhos, quando eu movimentar aqui, vejam que ele vai movimentar perfeitamente, aqui também, e na parte de trás, aqui do fundo também, então toda essa movimentação aqui, já está praticamente pronta, agora eu tenho que movimentar a direção dos olhos, eu preciso fazer com que o personagem, ele olhe para determinada direção, então vamos lá na vista front, vou criar aqui um, pode ser um retângulo, vamos pegar aqui um retângulo de shape, vamos criar esse retângulo aqui de frente, os olhos, posicionamos esse retângulo aqui à frente, aqui está bom, mais ou menos essa distância, e agora eu vou fazer com que os olhos, sempre rotacionem para aquela posição, então vejam que eu vou linkar aqui, esse objeto aqui, que seria a parte da pálpebra do olho, eu vou linkar nesse retângulo, porém eu vou linkar com o controlador de animação, vamos aqui em animation, constrain, e vamos clicar na opção look at constrain, look at constrain, vamos clicar aqui nesse retângulo, ele vai movimentar ali a parte da pálpebra, agora eu vou marcar a opção keep initial offsets, para ele manter a posição inicial, faço o mesmo aqui com a outra parte, com a outra pálpebra, vamos dar um look at constrain, e vamos marcar a opção keep initial constrain, ou keep initial offsets, bom, a partir desse momento, a pálpebra vai acompanhar aqui, perfeitamente, vamos ver aqui, vamos dar um control Z, vou movimentar, perfeito, a pálpebra já acompanha, agora eu posso criar os olhos independentes, se eu quiser movimentar os olhos em direção diferente da pálpebra, ou posso simplesmente linkar essa parte do globo ocular na pálpebra, então vamos linkar aqui na pálpebra, mais uma vez linkamos o globo ocular na pálpebra, vamos visualizar aqui como que está ficando agora, e o nosso personagem vai olhar aqui para a direção que nós quisermos, através aqui do nosso controlador, essa linha azul aqui, ela pode incomodar um pouquinho, então você pode vir aqui abaixo, e reduzir o tamanho dela, ou desmarcar, se você não quiser visualizar essa linha, vou só reduzir aqui, para a gente ter o tamanho certinho, a direção certinho, então temos aqui uma redução, vejo que as duas elas vão se encontrar aqui, mais ou menos no mesmo ponto, vamos voltar aqui na trajetória, assign control, ok, bom, depois de feito essas alterações, nosso personagem está pronto, a partir de agora, falta só o que nós chamamos de controlador master, que é aquele controlador que toma conta de tudo, então vou criar aqui abaixo desse personagem um círculo, pode ser aqui um círculo simples, vou ligar esse círculo aqui, através da ferramenta de alinhamento, vamos posicionar aqui abaixo, desse objeto, todos esses shapes que vocês estão vendo, não aparecem na renderização, podem ficar tranquilos, que não vai aparecer nada, exceto esses aqui que estão marcados, como enable render, vamos tirar aqui a opção enable render, fazemos mais um render aqui, e nenhum deles vão aparecer, a partir de agora, é só começar a linkar aqui, então vou começar linkando, o pezinho do personagem, vamos dizer que esse aqui é o pé, eu vou linkar nessa base, então linkamos o pé a essa base, vamos fazer aqui novamente, perfeito, então a base agora, ela vai controlar o pezinho aqui, vou até habilitar também a opção na viewport, que assim nós conseguimos ver melhor, então tem aqui o controle da base, através do nosso controlador, esses próximos blocos aqui, eu posso ligar eles aos pés do personagem, ou posso ligar a base também, isso aí vai de acordo com o tipo de animação, se você quiser fazer uma animação de cintura, você tem que deixar ele desconectado, então você pode fazer o personagem dançando, pode fazer o personagem falando com a boquinha fechando e abrindo, e assim por diante, mas eu vou fazer aqui o link direto, então vamos linkar diretamente aqui abaixo também, essa parte aqui da boca do personagem, eu vou linkar ela, vou linkar uma delas aqui na parte de, posso começar linkando na base mesmo? vamos fazer o link geral, e depois nós voltamos corrigindo, aqui no braço do personagem, já não vou fazer esse processo, eu vou linkar aqui a ponta da mão, ao pulso do personagem, e o pulso do personagem, eu vou ligar nessa parte de baixo aqui, que seria a representação do braço do personagem, então aqui eu consigo, fazer uma animação independente dessa área, veja que eu consigo rotacionar, e depois eu consigo fazer aqui também, a posição do pulso do nosso personagem, isso aqui eu acho que já fica bem claro para vocês, continuando aqui, vejam que quando eu movimento aqui o nosso controlador, parte do corpo movimenta, mas algumas áreas não, então aqui por exemplo, eu quero linkar isso aqui na base, vamos linkar na base, e quando eu controlar a base, observe aqui, vai controlar toda essa área, se eu quiser linkar esse box aqui no box abaixo, também vai funcionar, só que esse box vai ficar dependente do box de baixo, então aqui dá para a gente poder perceber, como que vai funcionar isso, isso aqui como eu já falei anteriormente, vai depender do tipo de animação que você quiser, se você quiser fazer um movimento de cintura, ou somente a boquinha do personagem, você pode ir trabalhando, essa dependência entre os boxes, então continuando aqui, eu vou ligar esse box aqui, lá na base também, vamos fazer aqui a ligação, desse outro box aqui, já está ligada a base, mas vou só confirmar, aqui a parte dos olhos, também vou ligar a parte do box, inclusive aqui eu poderia ligar, até nessa parte da cabeça, só para mostrar para vocês, eu vou ligar aqui na parte de cima, vou ligar aqui também na parte de cima, e aqui eu vou ligar, no topo da cabeça do personagem, então liguei aqui ao topo da cabeça, a partir desse momento, eu posso controlar aqui, o olho do personagem, então veja que eu tenho, essa animação independente, e de certa forma, eu consigo controlar aqui, o que seria o topo, da cabeça do personagem, vamos rotacionar aqui, para vocês verem, que fica bem legal, o mesmo serve aqui ao contrário, eu posso fazer aqui, todo esse processo de link, de cima para baixo, então eu consigo controlar aqui, digamos que, a cabeça pelos olhos, vamos fazer aqui mais uma vez, aqui está bom, e agora vejam que, quando eu controlo aqui, a cabeça do personagem, toda essa parte de cima da cabeça, ela vai se movimentar, o mesmo ocorre aqui para baixo, se eu movimentar os olhos do personagem, eu vou movimentar parte da cabeça, então essa parte aqui de cima, do topo da cabeça, eu vou ligar ela lá na base, também no controlador geral, e a parte do olho aqui também, eu vou ligar no controlador geral, esse controlador geral, eu vou testar ele aqui, através do escalonamento, e vejam que algumas partes, ainda não estão linkadas, então vamos linkar aqui os olhos, lá no controlador geral, do nosso personagem, vamos ver agora, como que está funcionando aqui, e vejam que agora sim, temos o controle do nosso personagem, a partir desse momento, é só você brincar com ele, você pode fazer toda a parte de animação, no caso aqui, eu vou fazer a animação dessa boca, do personagem movimentando, e também os olhos, então vamos ativar aqui a animação, do alto aqui, vamos arrastar aqui, o nosso frame, até o número 30, vou fazer a boquinha dele aqui, fechando, ou seja, um segundo aqui de animação, vou até reduzir esse tempo, vamos deixar aqui em 10 frames, vou fazer a boca dele, abrindo e fechando aqui, algumas vezes, voltando aqui para cima, e depois, finalizando no ponto zero, novamente no frame 40, então temos aqui, a boquinha do personagem, movimentando, vou fazer o olho do personagem, agora movimentando, vamos lá no frame de número 40, vamos posicionar aqui, o controlador do olho para cima, aqui ele vai olhar para baixo, e aqui ele vai olhar, quase para frente novamente, para a nossa câmera aqui, vamos ver aqui, como que está agora, aqui na mãozinha do personagem, eu vou fazer ele gesticulando, até o frame de número 40 também, então fazemos aqui, uma espécie de gesticulação, para ele movimentar aqui a mãozinha, não vou fazer nada profissional não, está só para vocês verem aqui, como que vai funcionar, esse processo de animação, aqui também, vou fazer ele movimentando, independente aqui o braço, vamos ocultar esse plane do fundo, ele está atrapalhando um pouquinho, perfeito, e agora temos aqui, a animação do nosso personagem, aqui na cabeça, vou fazer uma movimentaçãozinha, só para diferenciar um pouquinho, vamos movimentar aqui, o topo da cabeça do personagem, para dar essa impressão de movimentação, os olhos também, vou fazer essa mesma movimentação, aqui no frame de número 40, aqui eu vou fazer uma, pequena movimentação, de posição somente, vejam aí que, toda a movimentação, já está feita aqui para a gente, aqui na boca, eu acho que não precisa, de movimentação, e para finalizar, eu quero fazer ele fechando aqui, os cílios, ou fechando os olhos, então conforme ele vai conversando, eu vou fazer ele piscar, aqui no frame de número 10, então, cheguei aqui no frame de número 10, vou fazer aqui, uma keyframe, vamos fazer aqui, somente uma keyframe, escura, como podemos ver, no frame de número 12, eu vou fechar os olhos dele, então vamos fazer aqui, o nosso personagem piscando, faço o mesmo procedimento aqui, fazemos o personagem piscando, aqui no frame de número 12, vou copiar o frame 0, aqui para o frame 10, com shift, e veja que agora, ele vai piscar, só que ele tem que abrir o olho, novamente, então vamos copiar, o frame aqui, de número 10, para o número 13, e o nosso personagem, vai piscar o olho aqui, como nós podemos ver, aqui faltou só voltar, com os filhos dele, temos que abrir novamente, e podemos ver aqui, que o personagem pisca, perfeitamente, posso fazer ele piscando, em sequência, então aqui ele pisca duas vezes, o outro olho também, tem que piscar, então vamos fazer aqui, uma cópia, do personagem piscando, perfeito, e agora, só para a gente fechar aqui, a nossa videoaula, com chave de ouro, vamos ocultar aqui, os nossos helpers, e também os nossos shapes, vamos começar aqui, selecionando tudo, vamos colocar aqui, como all, ocultamos todos, os objetos, aqui está ok, está certinho, e vamos adicionar, o material cinza, que é o material, do nosso personagem, então colocamos aqui, mais um material, aplicamos ao corpo dele, e esse material, vai ser um material cinza escuro, vou deixar aqui cinza, adicionamos o reflexo, lembrando, o efeito mais metálico, vamos ver aqui, para o nosso personagem, e na sobrancelha dele, vamos aplicar, esse material escuro, dos olhos, do nosso personagem, bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, de mais esse vídeo, está um vídeo bem completo, como nós podemos notar, falando sobre parte de rig, controladores, animação, e também, um pouco de modelagem, com o caso aqui, do nosso, do nosso personagem, usando os shapes, só para finalizar aqui, vou fazer aqui, os cílios dele, movimentando, fazer aqui, mais uma vez, uma pequena movimentação, dos cílios, que eu posiciono, no local novamente, e temos o nosso personagem, bem carismático, bem interessante, mais uma vez, quero agradecer, a você que nos assistiu, até este momento, peço aqui, que você que está chegando agora, para participar do nosso canal, deixe esse convite, então já aproveita, para clicar no botão, inscrever-se, ativar as notificações, e também deixar aquela força, através do seu forte like, e em breve, nós traremos mais conteúdos, de animação, modelagem, design de produtos, e vários outros conteúdos, que possa ser agradável, possa ser interessante, para você, no mais, eu deixo um grande abraço, a todos, e bons estudos, e aí, 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 e aí,